Gente, se tem uma coisa que eu não gosto é de almoçar sem minha mulher. Tu é doido? A comida parece que não tem gosto, você come sem vontade. Eu gosto de comer mesmo, é quando minha mulher tá do meu lado, pra eu almoçar junto com ela, em família. Agora, sozinho, eu não gosto de comer, não. Come sem vontade, sem vontade, não. Tu é doido? A comida parece que desce em palano, parece que não tem gosto. Vocês também são afim? Vocês só comem se a mulher de vocês estiver do lado. Eu mesmo só comem se a minha esteja presente. Porque se não esteja, não come, não. Agora, sozinho, eu gosto de comer, sim, é doido. Eu estou até bom demais do lado do lado. Eu gosto de comer. Fala. Hahahaha